Porra, 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 peraí, 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 sem quadrar direito a parada, tá fazendo o que o professor de Ili, a fotografia mandou a gente fazer, peraí, é agora, é agora, vai, Paulinha tu tá desaparecendo não, vai, é agora, é agora, peraí, deixa ele, deixa ele pegar a partida de novo, Paulinha, pelo amor de Deus, vai, vai, vai.